We'll be back in the morning when the sun starts to rise So my mind don't stress your mind So my mind don't stress your mind Depois de rolar, não faz danar Pra amizade continuar No sigilo perigoso, a gente vai se pegar No sigilo perigoso, a gente vai se pegar Shhh, calada Dentro do carro, atrás do bailão Duas blogueirinhas famosinhas do mundão Atrás do bar, eles levam elas dentro do carro de cotão Hoje tu vai sentar com a raba Tu vai rebolar com a raba Sequência de macetada Hoje tu vai sentar com a raba Tu vai rebolar com a raba Sequência de macetada Vai ser Vai pegacinho Tá, 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 tá É mó 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 We think too often about it We can't just be cautious about it I wanna get wild I can't just be cautious about it Obrigado.